Oi galera, bom dia! Deixa eu acertar o batom aqui Bom dia pra vocês aí do meu canal aqui, ó Agora eu vou fazer igual a gente Eu vou ter que pedir ração Dinheiro pra comprar ração pra Belinha Porque Belinha tá aparecendo em todos os vídeos Então ela vai me cobrar cachê É Vai me cobrar cachê, né Belinha? Aqui, ó Então Vou ter que cobrar o dinheiro da apresentação da Belinha Ai meu Deus do céu Pelo Belinha, deixa eu fazer aqui assim Pelo Belinha Ok, menino, pega ela aqui Aqui Gente, morra inimiga, como diz a Tisa, né? Vou cobrar cachê pra Belinha aparecer, viu gente? Tem que ajudar aí da ração da Belinha Ai, ai É muito glamour As meninas falam, ó mãe Nós vamos cobrar da senhora agora pra Belinha aparecer Então Olha, morra inimiga, ó Pãozinho de leite Ó, delícia Vou continuar mostrando o café da manhã Na minha casa Com as minhas crianças Para as minhas crianças, né? Porque geralmente eu não mostro elas muito em vídeo E eu que tô certa Ó, tem iogurtezinho Três aqui Um pra cada Tem mousse long Que eu adoro Manteiga Vocês já sabem a resenha da manteiga Tem leite Leitinho Tem até duas latas Porque duas caixinhas Que uma tá pela metade A outra tá cheia Biscotinho É... De sal Ali tem As rostinhas Vou pegar depois Olha aqui, ó Esse pãozinho aqui Com coco Esse é com coco Tá vendo aqui? E esse aqui, ó É com goiabada Viu aí? Muito delicioso Uma delícia Então Por que que eu não vou mostrar meu café? Mesmo que fosse café com pão Eu iria mostrar Mesmo que fosse cafézinho puro Eu iria mostrar Aqui, ó Hoje eu tô usando o quadro normal Não é porque não tem dos outros Não é porque tem ali Mas é porque esse aqui Eu acho mais rápido É... Ó, essa garrafinha velha A nova Eu fiz doação Com meu irmão Né? Ró e Morgana Lá na fazenda Porque eu não gostei Porque eu achei que não ficava muito quente o café Aí eu levei com meu irmão Pra ele levar pro curral, né? Ele levanta Sabe, o café de madrugada E leva ela pro curral lá Pra ele tomar o cafézinho dele Né? O Morgana não leva lá não Porque o Morgana tem um bebê pequeno Mas ele Café tá na mesa, filha Ele Leva na garrafa que eu dei pra ele Entendeu? Então Graças a Deus por isso, né? Eu comprei e não gostei Mas dei pra ele Né? Dei pra alguém que vai utilizar Então As preocupadas aí de plantão Achando Que eu não vou mostrar o meu café Da manhã Simples Mas que eu levanto aí E faço com muito amor Para os meus filhos E para a minha família Pra mim tomar, né? Tá aí Vou continuar Nesse foco Não, pôr, não dá Ah, não vai dar visualização Não tem problema Eu prefiro ficar nesse foco Aqui no conteúdo Que eu me sinto bem Do que eu ir pra polêmica Faço as minhas resenhas Essa semana eu não fiz ainda Numa resenha Hoje é quarta Eu não fiz nenhuma resenha ainda Eu acredito Mas eu vou fazer Tá bom? Resenha Acho que eu fiz domingo Mas eu vou fazer ainda Tá bom? Tem muitas resenhas Na plataforma Pra fazer Tá bom? Melhor do que ficar Em live Dando peso, né? É o melhor Mostrar o café da manhã Beijo, galera Se inscreva no canal Deixe seu like Muito obrigada aí Rafael Seja luz Josi Pela dica de desligar o wi-fi Pra não ficar Tocando musiquinha Mas chegando Nem sai Valeu Adorei a dica É Que eu baixei Uma programação aqui Aí eu vou desativar Pra não ficar chegando Notificação Pra mim Mas Enquanto eu não faço isso Eu vou desligar o wi-fi mesmo Desligo o wi-fi Beijo Muito obrigada, gente Bom dia Vamos ter esse link E vamos tomar café